Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 9 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 2 horas e 8 minutos. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Então, pegue o celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto, só que você aponta aqui para este QR Code aqui e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Permínio Monteiro protocola projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo com um botão do pânico destinado a pessoas vitimadas por violência doméstica amparadas com medidas protetivas. Vereador Aguida Calixto solicita informações ao prefeito quanto a programas e projetos de moradia no Recanto dos Dourados e sobre a regularização. Vereador Paulo Gaspar apresenta projeto para reduzir o uso de papel na administração pública. E hoje é dia do quadro Se Liga na Profissão. Conheça o dia a dia de um vitrinista. E nós vamos começar esta edição com os números da Covid-19. O país registrou ontem 68.893 novos casos em 24 horas. Nós temos as telas aqui, nós vamos passando enquanto eu vou falando as informações. Mais 488 pessoas perderam a vida para a Covid-19, também em 24 horas. No total, nós temos 29.138.362 pessoas que testaram positivo para a doença e 652.829 pessoas foram a óbito devido à Covid-19. Aqui na cidade de Campinas, os números também foram atualizados ontem. 108 pessoas testaram positivo para a Covid-19 nas últimas 24 horas, mais dois óbitos registrados, dois homens, um com comorbidade, o outro não, ambos acima dos 60 anos. No total, aqui da cidade de Campinas, 164.638 pessoas testaram positivo para a doença. Desde o início, nós temos 4.959 mortes no município de Campinas. Olha só aí, o governador João Dória acaba de anunciar e assinar um decreto que libera o fim da obrigatoriedade da utilização de máscara em locais abertos no estado de São Paulo a partir de hoje. Já em locais fechados, transporte público, dentro de escolas, nada muda. O uso segue obrigatório. Estão liberados todos os jogos também com 100% de ocupação no estado de São Paulo, sem a utilização do uso de máscaras. Lembrando que nós temos uma coletiva daqui a pouco, às 3 horas da tarde, com o prefeito Dário Saad, e a gente acompanha se ele vai falar sobre a obrigatoriedade do uso de máscara ou não, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, a coletiva daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Olha só, estão abertas as inscrições para a oficina de formação geral para o trabalho dos patrulheiros de Campinas até o dia 31 deste mês. Confira só. O Centro de Aprendizagem e Mobilização pela Cidadania Patrulheiros Campinas está com inscrições abertas para a oficina de formação geral para o mundo do trabalho, oficina oferecida gratuitamente pela entidade. As oficinas é uma iniciação dos adolescentes no mercado de trabalho, trabalhando ferramentas, habilidades e potencialidades que eles utilizarão dentro deste ambiente. Essa oficina, ela percorre por 30 dias úteis, ok? O adolescente, ele vem ou no período matutino ou vespertino, participando da formação por 3 horas e meia. O educador explicou os requisitos para os adolescentes interessados em participar. Então, esse adolescente, ele precisa estar frequentando, tá, uma escola municipal ou estadual, ele precisa morar aqui no município de Campinas, residir no município de Campinas, ele precisa ter interesse pela oficina. Quem ficou interessado na oficina, fique atento ao período de inscrição e como fazer o cadastro. A relação documental será disponibilizada pelo nosso site Patrulheiros Campinas, tá, e através das redes sociais, tá, lá vai ter o link onde todos conseguem acessar e começar a percorrer dentro da inscrição, ok? Ela será disponibilizada do dia 3 de março até o dia 30 de março, então prestem atenção bem nas datas que tem início e fim, então do dia 3 a 30 de março, formar cidadão. Então, trabalhar não só habilidades e potencialidades para o mercado de trabalho, mas valores que vão conduzir cada atitude deles dentro da nossa sociedade. Só uma correção, a TV Câmara Campinas não irá transmitir a coletiva daqui a pouco do prefeito Dário Saad, mas claro que amanhã, aqui no Câmara Notícia, a gente repercute as principais informações, tá certo? Olha só, hein, amanhã a Sanasa vai interromper o fornecimento de água para realizar a substituição de hidrante. Essa obra acontece das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para os moradores dos bairros. Além desses bairros, a água também vai ser interrompida no Jardim Miriam, no Bosque das Paineiras, no Residencial Gapem, Conjunto Residencial Aruana, Fazenda Santa Cândida, Parque dos Jacarandás e Unicamp. Então, todos esses bairros que eu citei, façam a reserva de água no dia de hoje, para não ter problemas amanhã na quinta-feira. Hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque a cidade inicia a terceira turma de residência em saúde da família e comunidade e a sétima da residência multidisciplinar na atenção primária à saúde. Novas turmas vão começar a residência em saúde da família e comunidade e também a residência multidisciplinar na atenção primária à saúde de Campinas. A Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo em maio de 2019, que criou o programa Mais Médicos Campineiro. Na época, a matéria foi aprovada pela maioria e apenas um único voto de abstenção. Na realidade, esse projeto nasceu aqui na Câmara, através desse vereador, do Mais Médicos, quando terminou o programa Mais Médicos do governo federal, onde havia aqueles cubanos, venezuelanos e outros também aqui brasileiros. E como em 2019 extinguiu aquele contrato, nós levamos até o prefeito Jonas Donizeto, na época, e solicitamos que ele implantasse aqui em Campinas o Mais Médico, porque Campinas é uma cidade pujante, com várias universidades de renome nacional e internacional, e solicitamos a ele que fosse implantado esse programa aqui, e ele de imediato acatou a nossa sugestão. E agora, recentemente, foi aí formado esses 58 médicos e pessoas que trabalham na área da saúde. 58 residentes formandos, sendo 33 médicos e 25 profissionais de outras áreas de saúde, vão atuar na cidade. São dois anos de formação. Esse programa foi uma iniciativa da Câmara, com o apoio do Conselho de Saúde e das instituições parceiras, para que nós formássemos e formamos médicos e especialistas em medicina de família e comunidade. Eles vão ter toda a formação, com 80% da carga horária, na prática, então, na assistência direta ao usuário, nos Campinas, nas unidades básicas, e durante algumas temporadas, também, em serviços da atenção secundária e hospitalar. O programa Mais Médicos Campineiro promove a seleção de profissionais da saúde qualificados, e que vão trabalhar junto com equipes de saúde da família, no âmbito da atenção primária em saúde, em conformidade com os princípios do SUS. Eu quero aqui, parabenizar, esses 58 profissionais que foram formados na área da saúde, entre médicos, enfermeiros e outros agentes, que eles se formaram à frente de uma pandemia. Então, isso é importante. Então, eu quero parabenizá-los e espero que a Prefeitura continue levando esse projeto adiante, porque todos nós sabemos que a área da saúde é um problema eterno na nossa cidade. E não é só na nossa cidade. Mas, aqui em Campinas, a gente presencia, e como nós somos fiscalizadores do Executivo, nós estamos informando constantemente para o Prefeito as dificuldades e as necessidades na área da saúde aqui da nossa cidade. Essas profissionais falaram sobre as expectativas. Eu queria uma experiência na área da saúde. Eu sou recém-formada e eu queria esse contato com a saúde e também conhecer mais o SUS. Então, eu vi esse programa, eu me interessei, fiz a prova, eu me aceito, feliz da vida, e agora a minha expectativa é conhecer, agregar mais conhecimento. Eu acho que é a forma da gente poder passar para a população essa saúde especializada que a gente traz à faculdade, né? De mostrar que o SUS é muito importante e que ele pode ser cada vez mais completo. O vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei para que o Executivo crie um aplicativo com botão de pânico para vítimas de violência doméstica. O projeto de lei protocolado pelo vereador Permínio Monteiro autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo para uso em dispositivo móvel com botão do pânico. De acordo com o projeto de lei, o botão do pânico vai gerar localização de GPS, que, por sua vez, vai transmitir informações para uma central de operações de segurança pública, determinando exatamente onde a vítima se encontra. Na realidade, este dispositivo de um aplicativo do botão do pânico, ele vem proteger as mulheres vítimas e também com medidas protetivas da violência doméstica. Hoje, infelizmente, houve um crescimento enorme em relação às mulheres que são vítimas da violência doméstica pelos seus supostos agressores, sendo que há preocupação muito grande do poder público, principalmente nós com os vereadores, e tendo o poder de legislar, através da Câmara Municipal de Campinas, estou apresentando esse projeto de grande relevância para a nossa cidade, que é a criação do botão do pânico através de um aplicativo. O projeto estabelece ainda que o Poder Executivo poderá firmar convênio com o Poder Judiciário. E a mulher faz esse cadastro e ela terá esse aplicativo no seu celular. Sendo que a hora que ela se sentir ameaçada, imediatamente ela aciona esse aplicativo e a Guarda Municipal, com certeza, estará em poucos minutos oferecendo a segurança necessária para esta mulher, protegendo ela de um futuro assassinato ou de uma violência mais agressiva e trazendo mais segurança para as mulheres, principalmente hoje em dia, que quase todos os dias a gente fica sabendo dos assassinatos ou feminicídios contra as mulheres em todo o Brasil. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento solicitando informações ao prefeito quanto a programas e projetos de moradia no Recanto dos Dourados e também sobre a regularização da área. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações ao Executivo sobre programas e projetos de moradia no Recanto dos Dourados. É uma ocupação que tem algumas casas que são um pouco mais reforçadas, que são um pouco mais estruturadas por ser casas de alvenaria, mas tem muita casa ali que é de madeira mesmo, são barracos mesmo. E são crianças, famílias inteiras que moram ali. Então, a gente visitou o local e viu que, principalmente na parte 2, que é a parte mais precária, que é a parte que tem mais risco, porque o córrego já encheu e já, enfim, colocou a população ali numa situação de muito risco, a gente viu que são números menores, assim, de moradores que tem ali. E aí a gente fica perguntando, né, por que que não se tem um projeto de moradia, moradia popular? A parlamentar fez ainda duas indicações. Uma para a construção de uma praça com área de lazer infantil e a outra é a limpeza da margem do córrego. Então, primeiro a gente fez uma visita na parte 1, nós passamos por várias ruas da parte 1, visitando ali os moradores, conversamos com os moradores. Eles solicitaram, inclusive, que a gente pudesse intermediar junto à prefeitura a instalação de uma praça que tem lá, que já está há muito tempo abandonada, com aqueles brinquedos de parque, né, para as crianças, todo deteriorado. Então, eles solicitaram, inclusive, que a prefeitura pudesse ali organizar um espaço de lazer para as crianças que residem ali. E aí, quando nós vamos para a área, a parte 2 da ocupação, né, ocupação em área verde na parte 2, aí a gente viu a precariedade muito maior, porque, assim, é um número menor, né, de moradores ali e que estão residindo de uma área de muito risco, né, uma área que, no fundo, passa um córrego. Segundo a informação ali, em 2020, teve chuvas fortes, esse córrego encheu e, assim, aumentou muito o volume de água, colocando em risco as famílias ali, as famílias tiveram que abandonar ali a área. O bairro Recanto dos Dourados fica na região leste de Campinas e é cortado em boa parte de sua extensão pela rodovia Dom Pedro I. Agora, a Prefeitura tem 15 dias para responder os documentos da vereadora, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Uma situação precária, sofre com as chuvas, com os acidentes aí. Então, o nosso requerimento foi nesse sentido e a nossa visita foi também nesse sentido, para verificar essas denúncias que os moradores estavam ali fazendo para a gente. Preocupado com o grande consumo de papel na administração pública, o vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei para a redução do uso e que os documentos sejam digitalizados. O vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei que institui a política de redução do uso de papel, o Campinas Mais Verde, na administração direta e indireta e na Câmara Municipal. Esse projeto tem dois objetivos. Um, preservar o meio ambiente. Dois, economizar recursos que o cidadão paga através dos seus impostos. Então, nós temos, tanto na administração direta e indireta, Prefeitura, autarquias e a própria Câmara Municipal usa muito o papel no seu dia a dia. Já melhoramos bastante, temos bastantes recursos digitais hoje, mas é preciso avançar muito mais. Então, esse projeto propõe metas para a administração a cada ano e reduzindo esse uso do papel. Além da redução com o gasto de papel, o parlamentar acredita que pode também ajudar na possível perda de documentos. Aqui na nossa casa, Câmara Municipal, nós temos muito uso ainda do papel, principalmente quando é levado os processos para a Prefeitura, que vão todas as pastas, com todos aqueles ofícios que são feitos. É feito um transporte de carro para levar esses processos, as pastas até a Prefeitura e vice-versa. Então, isso exige armazenamento de toda essa documentação, exige transporte, exige risco de se perder documentos no caminho, desviar, etc. Então, o meio digital hoje é muito efetivo e não há mais necessidade desses procedimentos arcaicos. Paulo quer que a Câmara seja um exemplo para outros órgãos. A gente, lógico, não pode colocar obrigações para o Poder Executivo, nós enquanto Câmara, mas nós fazemos essa solicitação para que também a Prefeitura e as autarquias também façam esse procedimento. E aí, a partir da Câmara, a gente procura dar o exemplo. Para efetivar as medidas, o projeto prevê que os órgãos públicos deverão divulgar uma meta anual para redução do consumo de papel e aumento da tecnologia de digitalização, que para Paulo Gaspar é o futuro dos documentos. E, como eu disse, um dos maiores ganhos é a economia que isso representa, porque os gastos são grandes e isso vai proporcionar uma economia na arrecadação que o município tem que fazer para acabar com esses custos. A ouvidoria da Câmara de Campinas é um espaço para manifestação do cidadão a respeito do Legislativo. E, desde 2021, integra o Fala BR, um sistema que une ouvidorias do Brasil. Confira agora como você pode acessar e registrar o seu pedido, sugestões, reclamações e elogios. A ouvidoria da Câmara de Campinas proporciona ao cidadão livre acesso para apresentar suas manifestações, sejam reclamações, críticas, sugestões, elogios ou denúncias relativas à qualidade e prestação de serviços exclusivamente no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Para fazer o registro, você deve acessar o site www.campinas.sp.lege.br e aí temos as opções de dois caminhos. Do lado direito da tela inicial, você vê o desenho que está marcado Fala BR. É o logotipo da ferramenta integrada com outros órgãos que a Câmara usa para o acesso à ouvidoria. Clique no ícone e entrará na página com uma pequena explicação e o link para o Fala BR. Ao clicar, o internauta é encaminhado à página em que aparecem janelas coloridas em destaque de cada serviço. Para obter informações produzidas ou custodiadas pela administração pública, clique no quadro verde, onde está escrito Informação. O quadro Denúncia, que está em vermelho, recebe comunicação de ato ilícito ou irregularidade praticada contra a administração pública. A opção Elogio, você pode usar se foi bem atendido ou está satisfeito com o atendimento público. No ícone Reclamação, que aparece na cor laranja, pode ser registrada a insatisfação com o serviço público, relatando ineficiência ou reclamação nos casos de omissão na prestação de um serviço público. Tem uma ideia para desburocratizar o serviço público? Clique em Simplifique. Em verde claro, aparece a opção Solicitação, em que você pode pedir um atendimento, uma prestação de serviço ou a ação de um órgão em uma situação específica. Ideias e propostas de melhorias na prestação de serviços podem ser sugeridas no ícone Sugestão. Todas essas opções levam a uma página que você preenche com seus dados, lembrando que seus dados pessoais estarão protegidos nos termos da Lei Federal 13.460 de 2017. No caso de reclamação, você pode optar ainda por não se identificar caso queira. Com isso, seu pedido é encaminhado direto à Câmara de Campinas e caso seja referente a outro órgão público, será encaminhado ao mesmo. O Legislativo Campineiro terá até 20 dias para responder, período que pode ser prorrogado por mais 10 dias, de acordo com a Lei 12.527, de 2011. Quarta-feira de sol e calor aqui em Campinas, neste momento 32 graus. Agora à tarde, a nebulosidade aumenta e pode cair aquela famosa chuva de verão forte e rápida. Para amanhã, quinta-feira, essa condição permanece, viu? O calor segue com força, sol durante todo o dia e à tarde com aumento da nebulosidade. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quinta-feira, nós temos mínima de 22, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura ainda vai subindo, podendo chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, toda quarta-feira, você confere aqui uma atividade. O dia a dia e as funções de um trabalhador. E hoje nós vamos mostrar uma das profissões mais antigas e que precisa deixar a vitrine atrativa na fachada da loja. Então, sobre o vitrinista, você acompanha a partir de agora e se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana. Hoje a gente vai falar sobre vitrinista. Então, se liga aí, bora! É uma profissão antiga. Nos mercados árabes, já havia exposição de peças sobre tecidos ou bancadas separadas por grupos de produtos e cores. O vitrinista deve compor a vitrine para que ela seja um meio de comunicação entre o consumidor e a loja, reunindo aspectos de moda, design, venda e marketing. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Deli. Tudo bom, Deli? Tudo bem, André? Beleza! Bom, há quanto tempo você trabalha com isso para a gente começar a entrevista? Olha, eu estou no segmento de varejo já há 17 anos como gestora e treinadora de equipe. Então, para fazer uma produção de moda no provador, o colaborador precisa saber fazer uma vitrine, que é onde ele aquece o desenvolvimento do insight dele, do feeling dele, de como montar um look e que ele tenha harmonia com os elementos de identidade da loja. Bom, até porque, né, Deli? A gente percebe que a vitrine é a primeira impressão que o cliente tem quando passa por uma loja. Então, uma vitrine bem montada e tudo mais, certamente, pode fazer toda a diferença. Sim, com certeza. Na verdade, na Revolução Industrial, as vitrines começaram a tomar esse formato de vitrines frontais. E quando, na época do reinado da Rainha Vitória, com a criação e desenvolvimento das lojas de departamento em Paris, criou-se um novo comportamento na moda. E, dessa forma, os passantes à frente da vitrine começaram a se admirar com os bonecos da moda, que foram desenvolvidos em 1850, eles eram de couro e porcelana. No reinado da Rainha Vitória, o que aconteceu? Mudou seu comportamento das pessoas, né? E começaram a passear admirando essas vitrines devido aos bonecos de moda que foram implementados em 1850, inicialmente em couro e porcelana. Então, todo esse conceito de chamariz, que já havia desde o Império Romano, depois, na época do mercantilismo, nas feiras livres, eles foram avançando até que as marcas começaram a desenvolver confecções em massa e criassem a concorrência. E aí, não só um cartão de visita se tornou a vitrine, mas ela também se tornou um chamariz. Que é aquele chamariz que vai identificar o estilo do cliente, da sua personalidade, com a identidade da marca. Bom, e assim, como funciona? Tem curso? Como é que é? Conta pra gente. Pra se tornar um vitrinista, né? Sim. Hoje, você pode inserir como no mercado de vitrinista de diversas formas. Existem cursos especializados em visual merchandising, que no caso, cuida não só da vitrine, mas toda a concepção interna da loja. Também tem a concepção do vitrinista que monta os elementos decorativos, que são os enfeites, né? Que a gente tem que pensar em não haver uma poluição visual, não ter aqueles adesivos excessivos na vitrine, porque o que sempre se destacar é o produto, né? Então, pra que realmente ele faça com que a loja venda mais. A vitrine, ela é responsável por volta de 40% das vendas de uma loja. Nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Então, é bem importante mesmo, né? Com certeza. Toda a identificação que o cliente vai ter com a marca, ele passa muito pouco tempo na frente da vitrine. Então, ele já tem que bater o olho até que ele se identificar. É, ele tem que estar passando pelo corredor do shopping ou do centro da cidade, enfim, onde quer que esteja, que tenha, né? Uma loja. E, através da vitrine, de repente, ele pode resolver comprar o produto, né? Então, faz toda a diferença, com certeza, absoluta. Agora, qual é o segredo pra montar uma vitrine bacana? Olha, o segredo pra montar uma vitrine bacana é aquilo que eu falei, não ter poluição visual e o contexto dos elementos da vitrine estarem identificados com o estilo da loja. Porque você tem algumas, por exemplo, alguns caracteres que você tem que pensar em montar sua vitrine. A mesma marca que está inserida em Campinas, ela está inserida em Curitiba e está inserida no Rio de Janeiro. Existe uma contextualização regional também. Então, assim, pra uma vitrine ter sucesso, tem que saber meu público-alvo da região, meu público-alvo local e eu conseguir levar toda a identificação da marca pros looks a serem propostos na vitrine, como também os elementos que ela vai ter inserido e contextualizado nesse conceito de coleção. Porque cada coleção tem uma contextualização em cima de um tema, né? São os conceitos temáticos. Público-alvo, certamente, também é fundamental. Bom, como está o mercado, Delir? O mercado é concorrido? Enfim, conta pra gente, o pessoal que está em casa, acompanhando esse quadro, que ela se liga na produção. Como está o mercado da produção de vitrinista? Olha, o mercado da produção do vitrinista está hoje mais divulgado como visual merchandising, que é o que cuida dos looks, principalmente, e do conceito interno de arrumação de loja. É um mercado bem acirrado, onde você pode iniciar numa marca, por exemplo, começando como um caça, um vendedor, uma estoquista, e crescendo, porque a maioria das lojas de rede que se preocupam realmente com a identidade visual, elas oferecem plano de carreira. Então, é um mercado acirrado, é um mercado extremamente competitivo, porque hoje a vitrine, como eu disse, é o cartão de visita da marca. Você pode tanto agregar clientes, como você pode afastá-los. Então, quem gosta da área, quem gosta, vamos dizer assim, no segmento de moda, que eu sou inserida, quem gosta da área não deve desistir, deve ir atrás, existem cursos profissionalizantes, nós, no momento, não temos nenhum público, nós já estivemos em Campinas, na escola criativa, hoje não está ativa, mas, Deus quiser, futuramente voltará, mas existem alguns colégios particulares, como o SEMAC, e outras instituições que oferecem cursos na área, além também de, quem consegue se inserir no mercado como primeiro emprego, consegue ter treinamentos internos dentro das marcas. Olha só. Porque realmente são planos de carreira, então você consegue ser direcionado para o que você mais gosta, de acordo com o seu talento individual, a característica individual de cada colaborador. Qual o principal desafio da profissão dele? Olha, o principal desafio da profissão hoje realmente é a concorrência. E não vou deixar de falar dos custos também, porque quando a gente fala não só do vitrinista que monta looks e arrumação de loja ou visual merchandising, quando você fala que um lojista precisa montar a sua concepção de vitrine para aquela coleção, ele vai ter que fazer um planejamento. Então, o que eu vou usar de elementos decorativos? Eu vou usar adesivos? Eu vou usar elementos como bolas? Bases e pedestais? Existem diversas formas de você adaptar essa vitrine com a realidade econômica também. Olha só, é muito interessante isso que a Deli está falando, porque às vezes as pessoas pensam que você tem, evidentemente, que montar, para você montar a vitrine, você precisa de muito dinheiro. Mas não, às vezes, não é, Deli, dependendo da sua, da condição financeira, enfim, do dono do estabelecimento, dá para montar também uma vitrine legal, sem muito dinheiro, é isso? Com certeza, você hoje, você pode fazer, ela sendo uma vitrine clean, que ela faça com que o produto exposto realmente seja o destaque da vitrine, você pode usar qualquer tipo de elemento. Vou te dar um exemplo de uma vitrine que foi feita por um grupo de alunas minha de vitrinismo em 2018, acho que foi uma vitrine de muito destaque. elas conseguiram fazer em caixinhas de papelão, depois fizeram em tamanho real, e o que elas fizeram? A estampa do fundo, que era uma vitrine fechada, uma balança, que era uma vitrine primavera-verão, e só com essa balança e o manequim, elas já conseguiram expressar toda a identidade daquela coleção da marca que foi criada. Que legal! Sim, então, assim, criatividade. Criatividade, criatividade. É, essa é uma qualidade certamente que quem trabalha com isso tem que ter, né, Delirio? Criatividade, né? Criatividade, resiliência, pra também você entender o mercado, você entender que o seu concorrente não é mais forte que você, mas ele está lado a lado. Se você tiver uma concepção de identidade da sua marca e conseguir expressar isso na sua vitrine, você tem garantido 40% de vendas no seu mês através da vitrine. Caraca! Em algumas pesquisas dizem que pode chegar até 80% das vendas. Nossa! Está vendo como a vitrine é importante, pessoal? Bom, e pra quem quer entrar nessa área, Delirio, o que você pode falar? Pra quem quer seguir essa produção? A gente, por exemplo, está num shopping aqui em Campinas, né? Com muitas lojas, muitas vitrines bonitas, bacanas mesmo, que de fato chamam a atenção. o que você pode falar pro pessoal que tem vontade, que tem interesse de iniciar nessa profissão e estar assistindo ao quadro, falando, puxa vida, olha a Delirio lá falando sobre o assunto, me interessei, achei bacana, quero seguir. O que você pode falar pra esse pessoal? Olha, eu digo que não desista de seus sonhos. Tudo que a gente alcança na nossa vida, realmente, é se a gente tiver persistência. muitos não nas grandes marcas que são falados, existem seleções de trabalho, principalmente através de LinkedIn, nas lojas de rede. Então, assim, quem buscar, principalmente, não ter vergonha de começar debaixo, do primeiro degrau, consegue chegar onde quer. Então, assim, se você quer ser vitrinista de uma marca, não tenha medo de começar como um caixa ou um estoquista. Ninguém começa por cima. Então, a gente, você tem os treinamentos internos das marcas que vão se preparar pra isso se realmente você tiver um potencial pra ser desenvolvido nesse determinado setor da marca de moda. Então, é isso que eu digo. Procure uma qualificação, não desista de seus sonhos, corre atrás e não passar numa entrevista hoje, amanhã você vai passar. Porque foi assim comigo e eu atuo já 17 anos nesse mercado de gestão de varejo, treinamento de pessoas em todos os setores de varejo de moda. E se eu não tivesse tido a coragem de ter começado pequenininha, eu não teria chegado onde eu cheguei, me tornando inclusive professora, fazendo consultoria. E a gente vai deixando a vida de levar a gente de acordo com as oportunidades que vão aparecendo. Boa, Adeli. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André. Obrigada. Bom, pessoal, é isso aí. Já sabe, né? Se liga na profissão. 2 horas e 44 minutos, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, ao meio-dia, repercutindo. A reunião extraordinária que aconteceu hoje, a coletiva do prefeito Dário Saad, daqui a pouco, as notícias da metrópole de Campinas, atualização dos casos da Covid-19. Então, nos vemos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri